7 formas de dar longeví para o seu cão 1. Polvilhando na ração Essa é a forma mais simples e usada para dar longeví para os cães É só polvilhar a dose indicada para o peso do seu cachorro na ração que ele já come E pronto! 2. Com água na ração Misture o longeví e um pouco de água, mas não muita Pode ser em um potinho separado para colocar depois na ração Ou apenas adicionar a água no longeví sobre a ração A ração seca se transforma em úmida e o sabor se espalha em todos os grãos Eles amam 3. Coma papinha Você pode dar longeví para o seu pet como se fosse uma papinha Misture um pouco de água com longeví em um pote Até ficar com a consistência cremosa Depois é só deixar o cão se deliciar com o sabor de bacon dessa papinha super saudável 4. Coma o petisco É muito fácil transformar o longeví em um delicioso petisco É só colocar a porção em um potinho e adicionar um pouquinho de água Mas tem que ser bem pouco Para que o longeví fique na consistência de uma massinha Aí é só fazer uma bolinha e dar para o seu cão 5. Com o remédio dentro Se você precisa dar remédio para o seu cão Pode ganhar uma forcinha com longeví Primeiro, faça uma bolinha com suco e suplemento Colocando bem pouca água Como mostramos no vídeo anterior Depois é só colocar o remédio dentro do petisco de longeví Seu cachorro vai comer sem pensar duas vezes 6. Longeví com frutas e legumes Se o seu cachorro ama alguma fruta ou legume Use para dar longeví para ele É só polvilhar o longeví no alimento E oferecer ao seu cão Deixa tudo ainda mais gostoso 7. Longeví como reforço positivo Se você está treinando o seu cachorro Pode usar também o longeví É só colocar um pouco de água E deixar o super suplemento na consistência de petisco Como mostramos em um dos vídeos anteriores Depois é só usar o petisco no reforço positivo do seu treino